Alô galera da GameFM, eu sou o Felipe Vinha, a gente está novamente aqui na BGS 2017 Agora no stand do Gwent da CD Projekt Red Eles trouxeram aí novidades do Gwent pra feira A gente viu uma apresentação aqui a portas fechadas E agora o jogo vai ter uma campanha Uma campanha onde você vai mover o personagem pelo cenário Você vai interagir com outros personagens E pra falar dessa campanha a gente está aqui com o Pavel Buja Perfeito, perfeito, você conseguiu! Ele é a comunidade da CD Projekt Red Só para o Gwent ou para os outros jogos também? Principalmente para o Gwent Porque eu estou muito apaixonado em jogos de caras Então Gwent, mas também para a comunidade geral Porque eu trabalhava antes no título de Witcher Então sim, legal Então vamos falar um pouquinho com ele pra conhecer um pouco mais desse modo de campanha Conta-me mais sobre a campanha Você ainda não sabe quando não sair Mas você tem planos para lançar algum tipo de evento especial Ou algum tipo de prejuízo especial para o package? Idealmente não temos um prejuízo para ele ainda Eu quero dizer, a campanha em si Conta-me a história da Meeve Ela é a queen de Lyria e Rivia E você viajar 5 mapas diferentes E você consegue explorar o mundo E toda batalha é realizada através, claro, Gwent Quando você compreende Você unlock 20 cartas que vão direto para o multiplayer E durante o mundo Você tem versões premium de essas cartas Então você tem que ir e coletar todas as cartas E isso é praticamente Em termos de prejuízo Nós ainda não temos uma A mesma coisa para um dia Eu sei que o time está trabalhando Então você deve esperar alguma informação Espero que este ano Quanto tempo vai ter essa campanha em Gwent? Eu quero dizer Nós estamos Apenas nossas estimações Mas como você sabe Nós não estamos muito bons Estimando o tempo de playtime Deve ser algo de 10 a 15 horas Dependendo de quanto 10 a 15 horas? Sim, 10 a 15 horas Uau! Isso é um novo RPG dentro do Gwent Bem, você sabe Nós sempre gostamos de adicionar mais elementos Mais questões Porque você tem as questões principais E também tem as questões E tem muitas coisas para explorar E aprender Então, eu quero dizer Nós queremos ter esse pequeno Como antes Nós tínhamos um grande RPG E um jogo de cartas E agora Nós temos um jogo de cartas Que tem um pequeno RPG Então, o outro lado Você sabe Talvez eu não me lembro Corretamente Mas Eu acho que Há apenas alguns jogos Que usam um sistema de cartas Como um sistema básico E tem uma campanha O único que eu me lembro É o Pokémon Do Game Boy Call Do Game Boy Call Você tem alguma inspiração Para fazer essa campanha Ou foi uma experiência Ou foi uma experiência Uma experiência muito nova Para vocês? Mateus Tomáštkijs Que trabalha no The Witcher 3 E agora Ele trabalha muito forte E agora Ele tem uma ideia Para o Thronebreaker Ele gosta muito de jogos Como Heroes of Might & Magic Ele queria Banner Sire Ele queria A similar sensação E se ligar E adotar algo A outra coisa É que O que os escritores Que trabalham no The Witcher 3 Eles ainda tem muitas histórias Que querem contar E fazer coisas diferentes Então A campanha Nos permite contar Essas histórias Que não conseguimos No jogo E nos permite trazer Characters Que não estavam no The Witcher 3 Ou no título anterior Então Aqui temos a Meave Ela apenas tocou nos livros Um pouco E é isso E agora Nós podemos contar Sua história Como todas as cartas Nesse modo de campanha Serão disponíveis Para usar Em cenário competitivo? Só as 20 cartas Que você unlock Porque as cartas Que são Para os jogadores Que são Específicamente Para os jogadores Então As mecânicas Estão Desenvolvadas E realmente Não funcionaria Mas Algumas cartas Que você vê Que vai ser parte De esta 20 cartas Que vai entrar Multiplayer Mas as habilidades De todas as cartas 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 Para elas ser Super balanceadas Então eu não vi a cartas Bem, ela é interessante E o que é muito legal Em single player É que você pode De todas as cartas De todas as cartas De todas as cartas Que você atingir A sua cartas De todas as cartas Isso também Adiciona Que você modifica De todas as cartas E a sua capacidade De todas as cartas 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 Muito legal Muito legal Obrigado, Pavel Obrigado É bom encontrá-lo aqui e aproveitar o BGS. Eu vou, é muito bom aqui, é super quente, é o que eu amo. Você é de Polônia? Sim, eu sou de Polônia, acho que está 12 de graça hoje, então estar aqui é muito bom. Primeira vez no Brasil? Primeira vez, eu nunca estive aqui. Aproveite! Obrigado! Obrigado galera, esse foi o Gwent aqui na BGS, confira o resto dos vídeos da GameFM aí no canal, inscreva-se, comente e deixe seu like. A gente fica por aqui, até o próximo vídeo! E aí